Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Salmos 71, verso 5, diz assim, Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Que versículo tremendo que nos fala de esperança e de confiança. A verdade é que nós muitas vezes temos vivido um tempo sem esperança, ou então colocamos a nossa esperança em objetos, elementos, pessoas que nós nos decepcionamos. Estamos vivendo um tempo de política e quem sabe, quantas pessoas estão depositando as suas esperanças no prefeito, no vereador, na política, nas eleições, enfim. No entanto, o salmista nos ensina, através da sua declaração, o salmista está declarando, tu és a minha esperança. Deus precisa ser a nossa esperança. Precisamos fazer do Senhor a nossa esperança. E nós precisamos depositar em Deus toda a nossa confiança. E isso tem que ser algo muito firme. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Precisamos entender que nós somos mantidos por Deus e não por homens. E somos tendenciosos a esperar pelos homens. Temos a tendência de colocar a nossa esperança em pessoas. E muitas vezes nos decepcionamos. Mas aqueles que fazem do Senhor a sua esperança, vivem em plena segurança, sabendo que o Senhor nunca falha, pois Ele é soberano. A despeito de tudo que você está vivendo, a despeito de toda e qualquer circunstância na sua vida, faça do Senhor a tua esperança. e deposite nele toda a tua confiança. Pense nisso. Eu quero orar com você. Deus de poder, eu oro por esta mulher que está me ouvindo, por este homem que está me ouvindo. E talvez esta pessoa colocou a esperança em homens, em eleições, no governo em si, no emprego, enfim. Mas nesta hora, Pai, eu estou aqui orando pela vida deste homem, para que haja um despertamento, no sentido de colocar as esperanças em ti, de fazer de ti a sua esperança. Meu Deus, que haja um despertamento neste coração, no coração desta mulher e deste homem. E que ainda que o mar esteja revolto, que esta pessoa coloque em ti toda a sua confiança. Eu abençoo a vida desta mulher. Eu abençoo a vida deste homem. Que o coração desta mulher, que o coração deste homem, receba a paz, promovido pela segurança que temos em ti. Ministra, Espírito Santo, no coração deste homem, no coração desta mulher, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. Esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração, o teu comentário. Compartilhe a sua oração. Abençoe outras vidas. Deus te abençoe. E até a próxima.